Música 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 Eu sempre digo na mão Quando eu sinto te deixa quente Segue e acostado, faço notas sem perder Foi que disse que eu estava apaixonada Você era só pra não saber Tempo lábra, mas numa mente Tá indo quem quiser comigo na imaginação Homem tão gentiloso, se chama mais antigo Ai, 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 ai...